deixa eu te mostrar os vestidos de festas infantis correnda com bordado especial muito top top de linha observe você vai fazer uma revenda abra loja adquira os vestidos de festas você poderá estar lucrando acima de 200% se você mandar fazer um vestido desse você vai gastar no mínimo 350 reais sabe por quanto eu vou te fazer manda uma mensagem no zap que eu mando para você a coleção as fotografias em dez dias a mercadoria chega na sua casa você vai fazer um ótimo negócio você tem que aproveitar agora você compra a partir de dez peças compre dez peças depois aumenta a quantidade certo muito top muito top de linha olha mercadoria de qualidade costura impecável impecável qual é a parte que você não está entendendo então você tem que iniciar agora agora inicia agora a sua revenda de vestidos longo e investidos de festas e várias várias idades certo fica aqui aguardando a definição do seu pedido certo e aí e aí e aí e aí e aí e aí